Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero bem que sim, que esteja todo mundo bem de saúde Eu estou aqui na minha folga, pode ver que eu estou mais arrumadinha hoje Porque na minha folga eu vou fazer o que gente? Vou cumprir aquela promessinha que eu prometi para todos vocês Porque quem acompanhou o jogo da barba 2020 sabe que eu fiz uma promessa de se atingisse 40 mil reais Eu ia cortar o cabelo pelo ombro Então chegou o tão esperado momento Eu estou aqui no centro comercial, o quinto dela Já marquei com o meu cabeleireiro Olha aqui, já marquei Então agora vamos cumprir, né gente? Promessa é dívida Então a gente vai aí, ó, cortar um pouquinho Aí as pessoas vão falar, mas vai cortar um pouquinho Gente, meu cabelo demora muito, mas muito a crescer Anos e anos e anos Então pra mim vai ser um pouquinho difícil Mas em nome de todos os idosos, né? Que ficaram muito felizes Ao abrigo da dona Esther, né? A Estherlar na Bahia Então a gente vai fazer sim Não é nem sacrifício Ah, quase que eu caio aqui Não vai ser nem sacrifício, né gente? Vai ser uma coisa boa que aconteceu E vocês sabem, participaram Chegou aí, passou dos 40 mil 43 mil Então, ó, já estou chegando aqui Bora lá Ver isso aí Vai ficar bom, será? Pronto, já estou aqui no salão, gente Agora é só esperar a minha vez, tá? Vamos lá, ó Aqui tem que ficar de máscara, é claro, né? Então nós vamos cortar, lavar Vamos ver como é que vai ficar, né gente? Bora lá Ó, gente, já começando aqui, ó Meu cabelo é meio frio já, ó É brasileiro também É o Edson Boa tarde É Agora vamos começar, gente Vamos lá Fazer o processo aqui todinho Ó Vamos ver como é que vai ficar, né? Fazer aquele corte massa Vai ficar para É, gente, agora vai começar mesmo, ó Agora já está o cabelo lavado Para poder iniciar o corte Vamos lá ver Eu vou mostrar para vocês Depois que finalizar tudo Vamos ver a cortadinha Aí vamos ver o resultado, tá bom? Agora já está o cabelo Agora já está o cabelo Agora já está Agora já está o cabelo Aí vamos ver a corta massa Agora já está o cabelo Certo? Sim, sim, sim Flipelo Vamos ver Aqui nós estamos Vamos ver Aqui nós estamos Vamos ver Bem, vamos ver Vamos ver Tô batendo aqui, parece que tudo é o burro, mas tá saindo o cabelo aí. Tô batendo aqui. Tô batendo aqui. Tô batendo aqui. no ombro. Então, Erso, muito obrigada. Muito bem. Obrigado a você. Ele teve que me aguentar um pouquinho, né? Tira um pouquinho, tira mais... Sim, mas não tem problema. Não tem problema. Tudo por um bom motivo. É verdade. Eu tive que explicar pra ele porque disso tudo, né, gente? Entendeu? Muita valentia. Ele até falou comigo, assim, você é muito escorajado porque ele corta cabelo mas não gosta de cortar tanto. Não, não, não. Eu gosto do cabelo grande. Cabelo grande sempre é bem melhor. Sim, sim, sim. Mas é por um bom motivo. Você ficou belíssima. Obrigada. Se tivesse os olhos dele, não é melhor ainda, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Então é isso, gente, ó. Resultado final. Ó lá. Tô linda, né, gente? Tô linda. Ó. Vê aí o que vocês acham. Agora eu vou pra casa ver o que o Chibre vai achar. Pronto, gente. Indo embora. Já posso tirar a máscara. Agora vamos ver a reação de Chibre. O que ele vai achar, né? Vamos lá ver como vai ficar. A franja eu decidi fazer devido a um pedido especial, né, gente? Minha mãe. Minha mãe falou assim, já que você vai cortar, faz uma franjinha, então. Então tô aqui, ó, com minha franjinha, que mamãe me pediu. Então vamos ver a reação de Chibre agora. O que ele vai falar. Vambora lá pra casa. Cheguei em casa. Cheguei. Cheguei, amor. Cadê você? Que... Tô bonito. Nem sei que você tá bonito. Você tá... Pela cara que ele veio, tá quase chorando. Eu não sei não. Você tá quase... A gente tá quase chorando. Tá mais chorando que eu. Olha aqui. Meu Deus. Ó, fiz a franjinha. Eu tô vendo. Igual a mamãe me pediu. Deixa eu sair daqui que tem muita bagunça por aqui. E aí? E aí, o que você achou? É, o desafio tá pago, né, ó. Ó, não tem nem cabelo pra poder ficar chorando mais, ó. Tudo bem. Quando você tomar banho, então, acabou, né? Vai ficar igual o tamanho do meu, né? Né? Só queria pegar essa reação de Chibre. Gente, o olho dele tá vermelho. Vai chorando. Tá mais chorando que eu. Ele nem quer aparecer. Ai, ai, ai. Ele vai chorar, gente. Ele vai chorar. Ele gosta de cabelo comprido. Pode deixar, Chibre. Vai crescer. Tá? Vai crescer. Chega aqui. Não chora agora, não. Ele tá quase chorando mais do que eu. Por que você chorou também? Não, porque eu tava me preparando psicologicamente, né, pro momento. Já tava ali com o resultado. Então, já fiz assim. Então, é isso. Filma aí, Chibre. Vou até tirar o casaco pra não ser filmado. Ó o cabelinho, gente. Ó. Ó. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Tá aqui o desafio pago. Ó. Ó. Vou sentir falta. Principalmente agora no inverno, né? Porque no inverno o pescoço agora vai ficar desprotegido. Mas como promessa é dívida, tá cumprido. Então, ó. Beijo. Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. E responde aí. Gostaram? Não gostaram? Pelo menos paguei minha promessa. Então, vê lá a opinião de vocês. Como é que tá? A Cleópetra. Cleópatra Loura. Cleópetra? É. Cleópatra Loura. Igual o Edson falou. Tá pensando Cleópetra... Cleó... Nossa, tá difícil. Essa pessoa mesmo que eu quero dizer. Cleópatra? Isso. Essa pessoa mesmo, tá? Eu não acredito. Beijos. Beijos.